Música Muito bem, retornando com o programa Cidade Aberta na nossa TV Cidade, o nosso canal 14, o canal da NET aqui em Fagopilha e tudo o que acontece em Fagopilha você acompanha aqui com imagens da nossa TV Cidade, o Cidade Aberta diariamente com apoio cultural da Ecofar mantendo a cidade cada vez mais limpa e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. São nossos convidados no programa de hoje o diretor da CDL Fagopilha e também sócio proprietário da Objetiva Consultoria e Contabilidade Consultoria, o Sérgio Canei e ainda está conosco a assessora do ciclo de crédito da Sicred Serrana, a Jennifer de Bortoli. Estamos falando sobre inadimplência, como diminuir os efeitos decimal no comércio. Eu acho que é importante nesse segmento do programa, Jennifer, também colocarmos de que forma o comércio, de que maneira o comércio pode recuperar o crédito. O que você teria para nos dizer assim? Como recuperar o crédito? Fiz a venda, deu problema, sujeito está inadimplente e agora? Bom, a primeira coisa que a gente tem que definir para recuperar o crédito é que ações e procedimentos a gente vai tomar em caso de inadimplência. Isso é uma coisa que tem que se definir antes, né? A empresa já tem que ter isso pré-definido, que ações vão ser feitas e que procedimentos vão ser adotados para nós podermos proceder com a recuperação do crédito. Primeiro lugar, o prazo. A partir de que prazo é que eu vou ligar ou vou contatar o cliente que está inadimplente? Ah, a partir do primeiro dia, a partir de cinco dias, a partir de dez dias. A partir de que prazo e até que prazo eu vou iniciar e fazer os contatos com esse cliente inadimplente? Vou fazer o contato, posso mandar SMS, agora a gente pode mandar o WhatsApp, né? Estamos evoluindo as redes sociais. E também saber assim, tem a carteira de cliente inadimplente muito grande ou tem uma carteira de cliente inadimplente pequena? Como é que é a carteira do meu comércio? Porque isso também influencia bastante. Se a minha carteira é pequena, eu posso designar uma única pessoa para fazer esses contatos diariamente. Se a minha carteira é muito grande, uma pessoa não vai dar conta. Eu tenho que ter uma equipe especializada em fazer a cobrança de quem está inadimplente. Faço a ligação, o próprio funcionário faz a ligação, contrato uma empresa de assessoria para comprar a minha carteira inadimplente e fazer a cobrança. Tudo isso o empresário tem que definir já antes de começar a fazer a cobrança. Antes de haver o problema. Antes de haver o problema. A partir de que prazo vou cobrar? Até que prazo eu vou cobrar? Se a minha carteira é muito grande, quantas pessoas eu preciso para cobrar? Tenho que montar uma assessoria dentro da minha empresa? Ou a partir de um tempo eu vou passar para uma assessoria terceirizada fazer a cobrança? Aí, dependendo do valor, se tem a possibilidade de eu ajuizar. São os três passos. A gente pode fazer a cobrança amigável, enquanto nós mesmos entramos em contato com o cliente inadimplente, por ligação, por SMS, por WhatsApp, como for definido. Tenta por meio do diálogo, da situação amigável. Do diálogo, fazer um acordo, um reparcelamento. A partir de um prazo também a gente pode encaminhar para uma assessoria de cobrança externa, que são mais especializados em fazer a cobrança. Tem que ver se o custo-benefício compensa. Tu enviar para uma empresa terceirizada. E também tem os casos de possíveis ajuizamentos conforme o valor que for emprestado. Lógico, ajuizar seria para valores mais expressivos, porque o custo de tu fazer um ajuizamento é mais elevado. Certo. Outra coisa também que a gente pode definir para fazer a cobrança é penalidades financeiras. Por exemplo? Que serão passadas juros e multa. Eu atrasei, vou pagar juros de tantos por cento ao mês, aí vou ter multa de tanto. Deixa claro isso, né? Porque o inadimplente, quem paga em dia tem que ser beneficiado perante quem está inadimplente, pela lógica. Então definir como será feita essa cobrança percentual que vai ser aplicada. Outra coisa também é ter definido os métodos de reparcelamento ou de renegociação, como se diz hoje. Qual que é o prazo que eu posso reparcelar, se eu vou pedir um valor em quantas vezes, se eu vou pedir algum valor de entrada, se eu vou pedir algum avalista ou fiador, não vou. Como que eu, quando eu contatar o cliente, como que eu posso abordar ele para ele fazer o reparcelamento do crédito que ele tem conosco? E também tem que ter um sistema de controle, né? Porque a gente tem que saber quem é o nosso associado que não está pagando em dia. Então ter um sistema de controle, cada vez que faz o contato, anotar, saber quem contatou. Ter uma ficha registra. Uma ficha registra. Se não pode comprar, se a sua empresa não tem uma carteira muito grande, não pode comprar um programa, a gente pode fazer um controle no Excel mesmo. É bem simples e muito efetivo também. Certo. São dicas, são orientações para recuperar o crédito. A cobrança é o X da questão, né? A cobrança é o X da questão. Sim. Tudo passa por aí. Tudo passa por aí. E também a gente tem que estar aberto à negociação e tem que ser flexível, né? Não é porque a gente definiu que vai se trabalhar dessa forma, que se um cliente vem e propõe uma outra situação de pagamento, que a gente não vai operar. A gente tem que ter o poder de negociação com o nosso cliente e ser flexível também com ele, porque ele pode estar disposto a efetuar o parcelamento, mas não consegue pagar todo o valor que a gente solicita. Ele pode... tem que ver a condição também que o cliente nos apresenta. Ver se isso nos agrada. Se agrada a ele, a gente pode fechar o acordo e a gente receber o valor que a gente já emprestou. Sim. Pois não? Diga. Porque o valor que a gente já... tudo que ele não paga, a gente já perdeu, né? Porque a loja fez a compra, deixou o estoque em um período, a pessoa comprou, comprou o parcelado... Não entrou no caixa. Não entrou no caixa. A loja já fez a compra, já efetou o pagamento da mercadoria e ainda não teve o retorno. Então a gente teve só prejuízos até então. Então a negociação e a flexibilidade são importantes. Me parece, né, Canei, que cada vez mais as empresas, o próprio comércio, a indústria, enfim, mas vamos falar do comércio aqui, vão ter que investir nesse departamento de cobrança, de recuperação de crédito e até treinar as pessoas para que, os seus funcionários, para que eles possam fazer. Não é fácil. Eu já fiz cobrança também, não é fácil. Você acaba ligando para o cliente, é uma situação constrangedora, mas enfim, você não está cobrando nada mais do que o correto. Foi pactuado isso num determinado momento. Sim, por isso que é importante aquilo que a Jennifer coloca, de que a pessoa que vai fazer esse contato seja flexível, que saiba negociar, que saiba sentir o que é possível fazer. E uma coisa importante, no meio de todo esse processo de cobrança, as sistemáticas que serão utilizadas, é importante que o empresário se lembre que, quanto antes começar, né, antes você começa o processo, a possibilidade de recuperação é maior. Então, se você deixa, vai deixando ao Deus dará. Pô, eu conheço empresários que tem, o cara está devendo há seis meses, não ligou nenhuma vez, nunca, parece até que nem tem interesse. Não procurou o cliente, né? O devedor, por causa. Tem que ser rápido, tem que ser uma coisa, por isso a importância disso que a Jennifer estava falando, de ter um roteiro, daqui a quanto tempo eu vou ligar, quanto tempo eu mando uma carta, quanto tempo eu mando, eu escrevo ele no SPC, eu vou protestar ele, daqui a quanto tempo? Daqui a quanto tempo eu mando uma cobrança judicial ou um cobrador visitar o cara? Porque, assim, o cara que deve, como nós dissemos antes, ele não deve para um, ele deve para vários. Aquele que, você deve para 50, um que enche o saco todo dia, liga, incomoda, te cadastrou no SPC, te liga, te manda um cobrador, etc. E tu entrou uma grana e tu tem que pagar, tu tem 10, tem um que é muito chato, a primeira coisa que vai tentar fazer é se livrar do chato. O chato é aquele que é persistente na tentativa de recuperação do crédito. Então, é também importante o posicionamento da loja para que ela faça esse, que crie essa sistemática e que, principalmente, faça cumprir essa sistemática. Veja que a Jennifer foi bem clara. Às vezes, ah, eu não consigo cobrar porque eu não tenho gente suficiente. Meu amigo, se um não for suficiente, vai ter que ter dois, vai ter que ter... Quantas pessoas, baseadas na carteira de inadimplência que você tem, para que você seja efetivo e eficiente naquilo que vai fazer. Isso é bem importante. Nós temos alguns dados. Quem cadastra um devedor nos primeiros 30 dias de atraso, a recuperação desse crédito, o cara paga, cadastra no SPC, que é o controle de crédito do CDL, 70% a gente consegue recuperar. Cadastrando nos primeiros 30 dias do atraso. Então, isso é bem importante. Inclusive, o SPC é um dos mais completos. Tem uma parceria com o Serasa. Tem uma parceria com o Serasa, que é todo o sistema bancário, que bloqueia não só as compras nas lojas, mas também o sistema financeiro. Então, isso... Sem ser ligado. Quando você começa a bloquear, porque quem te deve é quem parcela. Quem parcela tem este hábito, este costume de parcelar suas compras. Então, se você cortar esse benefício dele e não ter mais, ele precisa regularizar aquilo para voltar a ter crédito e voltar a respirar, como se diz. Certo. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade também, já que o Canei também tocou, e a Jennifer, de igual forma, prazos assim. Eu sei que não existe uma regra geral. Eu vou ligar para o meu cliente, o meu cliente está devendo, está inadimplente, vou ligar para ele de oito em oito dias, e cinco em cinco dias, e três em três dias. Tem aquele ditado. Não pode esquecer do cliente, agora também não pode estar todo o dia ligando pela manhã e tarde. O que é recomendável, vocês que trabalham nessa área de cobrança de crédito, de crédito, concessão, o que é recomendável que não fica nem tão ofensivo, mas também chama o inadimplente para o teu lado? Nós conhecemos os nossos clientes, então a gente tem o histórico dele. Cliente que a gente sabe que tem dificuldade no recebimento, começa a ligar a partir do dia seguinte já. Porque quem liga primeiro, teoricamente, como o Sr. Canei falou, recebe primeiro. Aquele que sempre incomoda, sempre recebe primeiro. Então a gente liga no primeiro dia. Se não consegue contato, liga todos os dias seguidamente. Pode ligar todos os dias? Tem os horários específicos para se ligar, também conforme o Código de Defesa do Consumidor, a gente liga dentro dos horários permitidos. Todos os dias. Pelo primeiro contato, teve uma promessa de pagamento, a gente aguarda até a data da promessa de pagamento. Não cumpre a promessa. Começamos a ligar de novo. De novo. Conseguimos contato, não se cumpriu, a gente pode fazer um novo acordo, uma nova data, ou não já. A gente negativa, pode ir para as vias de fato. Registra no SPC. Primeiro, né? A partir dos dias possíveis para a gente fazer o registro, a gente já faz a negativação. No SPC, Serasa, né? Os órgãos que você é ligado. É ligado. Porque isso é muito importante, porque defende não só o seu empreendimento, que alguém está negativado, mas também como empreendimento das demais comércios da região, né? Porque daí tu vai numa outra loja comprar, ele vai te consultar e vai ver, ah, não, eu estou negativado. Essa pessoa está negativada. Eu prefiro o mesmo de proteção até do comércio como um todo, né? Como um todo. Sim. Porque também, o que acontece muito hoje também nas lojas que vendem a prazo, que a estratégia de venda a prazo é para que no mês seguinte, quando o cliente vir pagar a minha parcela, efetue uma nova compra. Aí no mês seguinte, quando ele vir pagar as outras duas parcelas, efetue uma nova compra. O modelo Casas Bahia. O modelo Casas Bahia. Cada vez que ele vem pagar, faz uma nova compra. Só que o que acontece? Começa a comprometer, chega uma hora que compromete muito a sua renda, né? Então, a tática de vendas que a empresa adota também é importante no controle da suína de implência. Com certeza. Isso. Essa questão do cidadão, da gente, de parcelar a compra, até que ponto o parcelamento é bom e até que ponto o parcelamento se torna maléfico para o cidadão? Depende de quanto compromete da sua renda e do que tipo de parcelamento... Se eu ganho 2 mil e estou parcelando 3 mil, estou ferrado. Teoricamente, porque você tem as despesas mensais e primordiais, que seria alimentação, água, luz, telefone, que é primordial. Quando você escolher o que você não tem que pagar, você vai escolher pagar as coisas que não são essenciais. O comércio, não vai pagar o cheque especial, como o Canem falou, não vai pagar o cartão de crédito, ou vai pagar o mínimo do cartão, depois você não consegue mais dar volta. Vira uma bola de neve. Uma bola de neve. Você não conseguiu pagar no primeiro mês, nos próximos meses também, você não vai conseguir efetuar o pagamento. Para fecharmos esse bloco, Canem, parcelamento não é um mau negócio. É um mau negócio quando você, quando o cidadão, não sabe se planejar e se organizar. Se compromete mais do que é possível. Eu diria assim... Ele tem que vender a janta para poder almoçar. 40% da tua renda com parcelamentos. Lembre-se de uma coisa. Hoje em dia, a gente nasce já, acorda de manhã já pagando conta. Porque você tem o carnê do plano de saúde, o carnê do plano odontológico, você tem a luz, você tem a água, você tem a net, você tem o telefone, você tem... São muitos carnês, muitas mensalidades que são fixas. Todo mês tem aquilo. Independente de você ter ou não ter o recurso. Então, assim, de novo, fazer um orçamento para saber quanto eu recebo, quanto eu tenho disponível e quanto eu posso comprometer, deixando, eu diria assim, pelo menos, depois de pagar todas as contas que eu tenho, depois de comprometer 20%, 30%, 40%, eu teria que sobrar uns 20% da minha renda livre para a emergência. Porque se você comprometer tudo, quando ficar doente, e quando dá uma... assim, o que mais acontece é aquela zebra, aquela coisa que você não estava na programação e aconteceu. Deu uma tempestade e quebrou o telhado da minha casa. Pô, eu tenho que ter uma reserva. Então, a gente também... é que nós não temos essa coisa da administração financeira. Mas teria que ter uma reserva. O especialista vai te dizer assim, ó. Você devia ter na poupança o dinheiro guardado, poupança que eu digo guardado, um valor que te sustentasse pelo menos por uns oito meses se você perdesse o emprego. Nossa, caralho, e oito meses? Sim. Porque demora uns três a quatro para você conseguir uma nova colocação. E detalhe, se você foi demitido, é porque você não está preparado para aquela vaga e talvez não consiga, você vai colocar. Então, você tem que ter uma reserva a mais até para te treinar e te capacitar para novos desafios. Então, meu amigo, olha como... quantos brasileiros, se eu pedir hoje, têm guardado o suficiente para se sustentar por oito meses? Principalmente se é empregado, aquela coisa. Você vai ser demitido três meses para conseguir um outro emprego, mais uma atualização, um gasto qualquer. Isso com sorte, se colocar em três meses do jeito que está hoje aí, para você ficar seis meses tentando você recolocar. Bom, uma regra geral, claro, uma regra geral, não sei se existe, mas enfim, se você ganha mil reais por mês, você não pode passar com parcelamentos acima de 40%. É o teto máximo. Você vai reservar os outros 40% com despesas fixas, básicas, alimentação, saúde, água, luz, telefone, essas contas básicas. E 20% é bom guardar, nem que seja embaixo do colchão, né? Ou no banco, no Cicred, no caso, né? Eu fui numa palestra do CDL lá em Vacaria, e daí o palestrante era o dono dos colchões Gazin, e ele pediu, quantos aqui ganham cinco mil por mês? Um monte de jeito, levantou o braço. Quanto ganham dez mil? Não sei o quê. Aí diz ele, gente mentirosa. Vocês estão mentindo? Querem ver uma coisa? Meu filho. E o filho dele levantou-lá da plateia, ele disse, quanto você ganha por mês, meu filho? Quanto você ganhou esse mês, meu filho? Cinco mil, pai. Qual é o teu salário, filho? Vinte e cinco. Como assim, se o salário é vinte e cinco, ganhou cinco? Foi o que sobrou. O que sobrou. Eu botei na poupança esse mês cinco mil, foi o que eu ganhei. Aquilo que eu ganho, que eu recebo, que eu recebo e pago luz, água, alimentação, não sei o quê, não sei o quê, isso não é ganho. Eu sobrevivi. O que eu ganhei é o que sobrou. Qualquer especialista vai te dizer que qualquer um tem condições de guardar 10%, no mínimo, 10% do que ganha para reserva. Reserva quer seja para emergência, para fazer algum investimento futuro, ou até para aposentadoria. Vamos combinar que se nós não fizermos isso, quem depender do INSS não vai pagar nem o remédio. Está feito, hein? A gente estava lá na palestra do Simvilógios e o Portugal falou a respeito da reforma na Previdência. E nós temos dias bem sombrios aí para o futuro. Pela frente. Então, a gente tem que... Você vê? Até quando se fala em inadimplência, nós temos que pensar futuro, pensar o que vamos fazer amanhã. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida, a gente volta falando mais com a Jennifer de Bortoli e também com o Sérgio Caneina, de implência. É o assunto do programa de hoje. O Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa. E também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. E você, como você está organizando os seus custos? Você é daqueles que ganha mil e gasta mil e duzentos, mil e trezentos? Ou você é daqueles que ganha mil e consegue sobrar aí cem, duzentos reais? Mas faça uma reflexão, organize e olha, eu tenho experiência também nesse sentido. Não tem... Ah, não, porque eu controlo, eu tenho tudo na cabeça. A cabeça estraga muito o trabalho da gente. Vá planificando. Números precisam ser vistos. Se não forem vistos, eles nos engolem lá na frente. A gente volta em seguida com o segmento final do programa Cidade Aberta. Todos pelo Rio Grande Olá, estamos acompanhando um atendimento de saúde da família na casa da dona Silda e do seu reinoldo aqui em Nova Petrópolis. A atenção básica é muito importante, por isso o governo do estado ampliou as equipes e os municípios atendidos. Com a saúde da família, a nossa vida melhorou muito, muito bom. Mas prevenção e atenção básica não resolvem tudo. Por isso, a rede de saúde, que conta com centenas de hospitais, recebe recursos do estado que se transformam em milhões de atendimentos para os gaúchos. E existem casos mais delicados, como o do Guilherme, de Porto Alegre, que precisava de um transplante de rins. No ano passado, nosso estado recebeu um recorde histórico de transplantes. Levo uma vida absolutamente normal. Pratico exercícios, pratico esporte, estudo, trabalho. Eu faço com mais vontade, pois eu tive uma nova oportunidade de vida. Apesar das dificuldades, o governo do estado está fazendo a sua parte e destinando recursos para a saúde junto com os governos municipais e federal.